Olá, sou o Benat, vou contar um pouco da experiência do primeiro Mundial FIFA 1989 na Holanda. Foi um Mundial onde nós tivemos que nos adaptarmos dentro da competição, que no Brasil jogava com uma regra totalmente diferente. Então o futsal, que na época era futebol salão, saiu do FIFUS e foi para a FIFA. E o primeiro Mundial com a bola maior, que inclusive é essa bola aqui da final do Mundial, onde nós fomos campeões, essa bola FIFA. E tenho aqui algumas bolas também da época, de todos os campeonatos que eu joguei importantes, consegui guardar. Tenho o crachazinho da época guardado, tenho o tênis, camisa, a medalha, com certeza. Tive o prazer de fazer o primeiro goleiro linha com a seleção brasileira, que na época não existia no Brasil também. Começou os gols dentro da área e foi uma adaptação muito difícil. E fomos crescendo durante a competição. Nosso grupo era muito forte, criado com a base toda do Bradesco do Rio de Janeiro. Na final pegamos a Holanda, o time da casa. Um jogo muito difícil, bem complicado. E a primeira jogada do meu gol foi uma jogada ensaiada, que nós já treinávamos muito. Eu até lembro o número da jogada, era a jogada número 5. Já tinha feito duas vezes, eu tinha chutado no peito do goleiro, que era muito grande. E na outra saída, que eu tive a oportunidade, eu joguei embaixo da perna dele. E acabamos sendo campeões, 2x1. É uma coisa que eu tenho um prazer enorme, carrego-se no coração. Infelizmente, não pus jogar outro Mundial, porque quando a gente saía fora do Brasil não era mais convocado. Isso é uma outra passagem. E eu desejo à seleção brasileira, ao gol de campo que está hoje, desejo a eles muita sorte. Um trabalho muito importante, que a Comissão Técnica conseguiu mudar toda a atmosfera do grupo. O grupo está taticamente muito bom, está forte. O grupo tecnicamente tem tudo para conquistar também mais um Mundial para o nosso país.